Sagredo, sagredo. Esta é a voz. Esta é a voz. Consegue as pistas. Esta é a voz. Esqueça tudo o que viu. Esqueça tudo o que sabe. Este ano, a casa esconde tudo. Tudo. A partir de agora, nada é o que parece. Três. Dois. Preparado para o que aí vem? Ninguém está preparado. É tudo por agora.